Música Pessoal, a gente não resistiu, entrou no pesqueiro, a gente já tinha gravado o que tinha gravado Chegamos no final, vamos pescar gente, pegamos, fomos lá, vamos para um laguinho lá separado Onde a mulherada estava também se divertindo, a gente aproveitou e foi lá dar uma pescadinha Dá uma olhada aí o que aconteceu, muito boa a pescaria Mais um, a Paula pegou mais um, mais um no pesqueiro Itaúna Tira Paula, tira dali Isso, deixa ele ir para lá, se ele quiser correr, deixa Deixa ele correr, não precisa ficar puxando, isso, vai Deixa ele correr, só não folga a linha, aê Tá aqui na frente É jogar e pegar Calma Calma, calma, deixa ele correr, deixa ele ir, deixa ele ir embora Aê Tentar pegar aqui e filmar ao mesmo tempo, vamos ver Calma, não tem pressa, não se afoba, não se afoba Chega e subiu o pé, ele já viu o passaguá Ele já viu o passaguá, cuidado com a pedra O cara faz tudo ao mesmo tempo Aê Carlos, é pra tu hein, peguei É o terceiro já Aê, anjozinho sem pisga, vai pegar? Pega lá e solta ele então Olha lá Quer que eu tire? Levanta aqui, vou dar pausa aqui pra ti Pode ir agora Ah, tem beijão Que querem assim? Pegou Pegou? Não, foi embora Foi embora Valeu, valeu Agora sim Pra fazer uma brincadeira agora, né? Até pra forçar aí quem pega mais Aê, meu peixe Olha o pesquisador Itaúna, pesquera Itaúna Equipe feminina pesca BR de vento Isso Sai do fogão, mulher, vem pegar a panela aqui, ó Olha, vocês acabaram essa minha vida, né? Uhum Eee Pode soltar ele ou ele? Pode soltar Aê, Rivaldo, gostoso, né? Pera aí, eu vou te filmar aí Solta aí, solta lá, pega lá Faz uma pausa aqui, ó Aê, mulherada, nós pega Solta ele, eee Aê, Rivaldo Solta, Deus do céu Aê, Rivaldo Peixe na linha Ai, que lindo Aê, Rivaldo Panelinha 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 Dá uma frigideira já, né? Vamos lá, vai, cadê a sua? Cadê a sua? Cadê a sua? Ela não veio pra cá? Já tem vindo pra dormir? Foi dormir, não? Foi! Falei que nós ia pegar Esse é o fácil, sem fisga Machuca o peixe É isso que é Vitaúna Aê, Pacu Lindo, lindo, lindo Bicho forte, ó Nadadeira limpinha, bonitinha Rede aqui, não estraga o bicho É pago Vai, devagarinho, vai Vai, vai, vai Aê Vou liberar o bicho já Olha o dublê aqui no pescoço de Saúl, hein? Deu de Pacu Vou pegar o primeiro Ô, Rivaldo Vai, vai Olha lá, depois que eu vou outra mais pesada, tá? Ó, Rivaldo Vou pegar ele Vou pegar ele Vou pegar ele Vai, ó Carinha que ele me pega Vai Aê, lindão Vou pegar ele Tá bom Aê Oi Maravilha Tá aqui Um toque de um beijo Um beijo Aê O peixe é da Dona Ivete Chicão tá ajudando Passaguá tá aqui Passaguá, Passaguá, tá viu? Ajuda ele lá Põe na água Já que é melhor Tem pé de ar pra caramba no começo aí, viu? Cansa mais, Chico, cansa mais, Chico Eita, bichão Não, deixa eu vir mais Aê Aê Tá no Passaguá Tá no Passaguá é peixe 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 da Dona Ivete Pode soltar? Aê 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 Vamo soltar ele Vamos lá Mais um da mulherada Pra tirar Agora sim, olha Equipe mulher, uma pesca e a outra tira Acabando a luz, gente Meu Deus do céu, e tem peixe Calma, calma Põe na água, Ivete Põe na água, Ivete Traz pra ela aqui no passaguá Vai mirando, ó Ai, ai, ai Olha a pedra, olha a pedra Aí, ai, passou Baixa, baixa, baixa Baixa, baixa, baixa mais Deixa abaixar, desce E briga, pegou, pegou Dá no passaguá, o pequenininho, ô minha panelinha Calma, 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 calma Calma, calma Ae, todo seu agora Pode soltar Tem outra foto? Tem outra foto? Vamos soltar agora Espera mais um pouquinho Solta mais pra cá, peraí, não solta não O soltou tão rápido que nem tem tempo de pegar É isso aí É isso aí Reage Ae, rápido, rápido Calma, levanta a água Isso, levanta Isso, assim, assim Isso, levanta Deixa que ele vai correr de novo Vai correr de novo Não tem problema Isso, controla o bicho Cara, acabando a luz e mais peixe Olha Nossa, Fábio Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, tá ralando aí Ele vai escapar Levanta, levanta mais Vem pra frente Vem pra frente do barranco Ae, peixão É, pode vir Pode trabalhar E Ele tá voltando com a carretilha Ela tá soltando sozinha É, porque ele tem que levar É bem força Não é só na linha É assim Aí, Fábio Tá em cima Pega ele Tá no peixe No passaguá Ae, agora fala Pegou o peixe Reage, mulherada Peguei minha panela Aqui, ó Minha panelinha Olha, ficou até vermelha Maravilha Sai que bonito, peixe Ae Não, pega Você vai tirar a foto Aí você merece Vai lá, vai lá Vai, vai Não, mora, mora Demora pra morrer Ae Essa foi boa Essa foi, hein Bom, gente Só tenho a agradecer novamente A todo mundo aí Que tá assistindo Compartilhando Se inscrevendo no canal Dando seu like Comentando Deixando sua dica Olha Olha, a única coisa Que eu posso dizer Pra vocês É obrigado Tá E se puder Visitar esse pesqueiro Vocês não vão se arrepender É muito peixe grande Muito peixe grande Vai equipado Com equipamento Pesado Porque linha fina lá Não tem comparação E vara curta Também não tem jeito Tá Vara de porte Pequeno lá De libragem Abaixo dos seus 60 libras lá É difícil tirar um peixe Então Fica aí o nosso abraço A todo mundo E muito obrigado a todos Valeu